a glória a Deus mais uma hora ele faz glória de Deus boa noite galera paz do Senhor Jesus a todos glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia Fala meu amigo João se me escuta bem? Tudo bem glória a Deus esse ódio está me estourado porque eu subi ao quarto e já sem móveis porque minha mãe está aí para fazer uma pintura beleza tranquilo você está me escutando legal? tá um pouquinho alto mas já está alto beleza o prazer é todo meu cara poder participar contigo aí estou muito feliz aí como aí na live aí tem um aviãozinho botão tipo aviãozinho se você quiser compartilhar com alguém beleza 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 e aí como é que vocês estão meu amigo como é que vocês estão? a gente está bem graças a Deus está tudo certo e você? estou bem graças a Deus vamos que vamos né vamos que vamos né vamos que vamos estou seguindo boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus que Deus abençoe a vida de cada um e a paz do Senhor Jesus que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãos que tem que parar hoje a vida se pensa então vamos começar? vamos vamos sim Bom, como eu estou orando aqui, aí a gente já introduz a palavra. Tá bom. Beleza? Beleza. A paz do Senhor e todos que vão estar aí. Alain, se você puder escrever aí para mim o texto que eu ia fazer, o tratamento, que é do texto, capítulo 5, versículo 36 ao 39, para mim fixar aqui na tela. Tá. Você quer que eu escreva? É, escrevi. Aí a gente já olha e já começa. Tá bom, vou escrever aqui. Eita, glória, vai ser bênção. Vai ser bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor. Samara. Amado, Pai do Senhor. Pai do Senhor. A gente tem a internet de amado. Caiu. Eita. Meu Deus. Por favor. Estou escrevendo o texto. Ah, tá. Bom dia. Beleza. Glória a Deus. Os irmãos que vocês querem compartilhar, vai. Aê, irmã de Kimi. Tchau, irmã de Kimi. Consegui. Vou colocar o restinho aqui, tá? Ah, se precisa não. Acho que já vai dar para entender o pessoal. Caralho, então. Eu vou estar dentro também. Eu vou estar dentro também. Beleza. Então já vou começar a hora. Beleza. Beleza. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor. Meu Deus. Eu vou estar dentro do Senhor. Então vamos lá. e eu vou estar dentro do Senhor. Eu vou estar dentro do Senhor. Essa oportunidade de pregar a tua palavra. e nos revelar com a presença. Aos nossos corações. Uma vez. que os nossos corações possam estar aqui mortos, possam estar perto, para receber a tua palavra. e o Senhor quer falar com nossos corações, Pai, que essa primeira palavra, Senhor, se faça presente, Pai. No início, eu vou estar com nossos corações, a palavra de cura, a salvação, a limitação, a transformação da alma do Senhor que pede. Estamos aqui para fazer o meu contato, porque Deus esteja conosco, no nome de Jesus, traga o céu para a terra, no nome de Jesus, e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu amigo. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Eu vou estar vendo aqui o texto, para quem chegou agora, recebeu o texto que a gente vai estar vendo. Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 39. E disse-lhe que estava em uma parada. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova, para conseguir uma pavela. Pois romperá a nova e o remendo, como diz, como a velha. que me diz, e ninguém deita vinho novo em ótimos férios de온é. Deódム da sódio, o vinho novo romperá os ódidos. entornar-se-á por mim, e os olhos-lhes se estragarão. Mas alguém novo deve deitar em olhos novos, aleluia. A gente não juntamente se conservarão, e ninguém tendo bebido os velhos, que é logo novo, porque diz melhor é o velho. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Aguinaldo. 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 O Aguinaldo aí, presente aí, ó. Aguinaldo. Aguinaldo é a bênção de vários docentes. Vários docentes. A paz, meu amigo. Bom, a gente sabe, né, que Cristo costuma usar parábolas para ensinar-se a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho sobre Deus, né, mas do povo, com a licença, a Deus, né. Porque se ele fosse falar da sabedoria do jeito que ele tem, a gente não quereria o que ele estava querendo dizer. Mas, é muito interessante que a maioria ensinou todas as parábolas que Jesus usava para ensinar. Era algo do cotidiano maravilhoso. Era algo do dia-a-dia, de ocasiões específicas nenhuma. E essa parábola aqui não é diferente. Aí, eu vi um bairro chego também. Quase, então... Aí, essa parábola aqui não é diferente. Eu queria falar qualquer outro dia, eu quero dizer. Eu quero dizer que Jesus está, eu quero dizer, moito, quão assim como devemos dar. O quanto eu quero dizer. só ir ao titular, né? Depois que o noivo saísse e não quando o noivo estivesse na festa, eu estava querendo dizer a respeito de ser próprio. Mas eu, como eu te falei, essa palavra que seria para a gente nos profetizar algo novo sobre a nossa vida, sobre esse ano. E essa palavra, essa palavra de Jesus é prático tudo isso, porque aqui vai dizer que ninguém tira um pedaço de roupa nova para você ir em roupa velha, ou seja, para o homem ir com roupa velha, para fazer o homem mesmo. Ninguém faz isso. E aqui, falando disso para nós, eu não criei que Deus faz o homem mesmo. Eu não criei, porque quando ele pega uma pessoa, ele tira tudo que é velho, para ter um pouco de sobrenome. Então, ele vai sentir sempre a Nicodemus. em porto e que você é mais certo, não? É interessante fazer a Nicodemus. Eu, como eles, não acho que a Nicodemus, eu conheço da unidade que você tá e vai seguir Johnny. Amém. E para poder receber o nome. E faz um vaso totalmente novo, né? Um vaso para honra e não um vaso para desonra. E esse texto, né? Que a gente está debatendo aqui. Que a gente está trazendo nessa live aqui. É exatamente isso. Ela está mostrando que Jesus veio com uma proposta. De não melhorar aquilo que estava ruim. Mas fazer totalmente algo novo na vida daqueles discípulos, né? Que estavam ali com eles. Que estavam ali com eles de forma corpórea. Mas também nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Não é isso? É isso, né? Amém, meu irmão. Quem é o meu católico vai me dizer sobre isso. Ele faz novos céus e nova terra. Ele não vai pegar o que é velho para alimentar. Ele vai fazer tudo, meu irmão. Amém, meu irmão. Então, é isso que ele quer fazer, meu irmão. Mas, para isso, eu notei dentro desse texto. Uma coisa que eu falei sobre aquilo. O remédio não condiz com a velha. Ou seja, o novo não condiz com o velho. Não dá para a gente fazer remédio. O velho não. É o que a palavra está dizendo. Não tem culpa. Porque, senão, vai ficar estragado, rachado. Não vai ter estrutura para suportar. Não tem culpa. Porque muitas vezes, a gente quer o louco de Deus. Tendo a estrutura toda rachada. Toda quebrada. Toda quebrada. Toda quebrada. Aquele troço velho. Boa noite. Então, que a gente possa deixar a Deus trabalhar nas nossas vidas. Natália, a gente precisa fazer isso para que a gente possa receber o louco de Deus para nós. Marquinhos. Marquinhos. Posso comentar algo aqui interessante desse texto? Esse texto, se a gente fosse extrair todas as lições que esse texto pode dar para a gente, mesmo sendo que tem tão poucos versículos, a gente leu aqui quatro versículos, seria tema para umas cinco lives aí, e talvez a gente não conseguisse extrair tudo que esse pequeno texto tem para nos ensinar. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, Jesus vai usar dois objetos aqui. primeiro é o remendo e depois ele vai falar sobre os odres, mas para chegar no mesmo objetivo, que era apresentar para aqueles fariseus que estavam ali um novo estilo de vida, e não somente uma religião. Certo? Ele começa falando primeiro do remendo, como você tem lá uma roupa velha com rasgado, é exatamente isso que você falou no início, ninguém pega um tecido novinho para poder costurar um tecido velho, porque o velho não vai aguentar, o tecido novo ele é muito rígido, e aí na hora que for fazer a costura ali, na hora que for pegar para lavar, ele não vai consertar o velho, ele vai rasgar o velho, mais ainda, mais ainda, vai piorar, não vai dar certo. Então, Jesus está dizendo aqui para os fariseus que ele não veio fazer mais apenas um remendo na religião deles, muito pelo contrário, ele veio apresentar algo novo, ele veio apresentar uma novidade de vida. Sabe por que, Marquinhos? Porque às vezes a gente pensa que você está dentro de uma igreja, é você pegar uma cartinha, e nessa cartinha vai estar escrito o que você pode e o que você não pode fazer, como se fossem umas regras ali que a gente pode seguir. Mas é muito maior do que isso, você servir a Cristo, você entregar a sua vida para Ele, entregar seu coração para Jesus, é muito maior do que isso, é você viver algo novo, é você ter uma novidade de vida todos os dias, em que você acorda de manhã e quando você vai dormir à noite. É você literalmente experimentar algo extraordinário. Então, é muito acima de uma religião. Vai, é como a gente estava falando, eu e aqui não, a gente está no mercado, é a natureza, porque estamos nós, e é isso que Deus, eu creio que Ele foca de transformar a nossa natureza. porque não adianta nada a gente mudar o exterior. Não adianta nada. Porque não vai mudar nada você ter uma roupa fina, uma roupa carna, sendo ainda arrogante, egoística, ouveu, 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 nada disso vai mudar. Só que, Jesus, o Mestre, que tem se transformado nessa vida, que eu vejo, o principal, é o relacionamento com Ele. Exatamente, meu amigo. É por isso, mano, que não basta a gente de quarta a domingo numa igreja e não buscar no dia a gente, não querer se aprofundar. Eu creio que Deus tem promessa na nossa vida, que Deus tem propósito na nossa vida. Eu costumo dizer, tem uma coisa que eu digo na realidade, que eu faço, que eu faço, é que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ninguém nasce sem um propósito. Foi isso que a gente ouviu no domingo pela manhã. Exatamente. Ninguém nasce sem um propósito. Então, meu querido irmão, você está aqui, então essa obra do acaso não é porque não é porque foi um acidente, nada disso. Até que mesmo que o ser humano não quisesse, mas Deus permitiu você ver o mundo. Por quê? porque ele tem um propósito. Esse propósito, ele não muda. Ele não muda porque o ser humano não o quer. Ele continua lá, só que a gente tem uma escolha de viver ou não o propósito de Deus. amém. E, Marquinhos, você comentou algo muito importante que é a questão da aparência, né? Não adianta nada a gente ter uma aparência por fora, sendo que o coração não está longe do propósito de Deus. E era o principal ponto que Jesus, ele confrontava os fariseus. os fariseus, eles procuravam ficar interpelando Jesus o tempo todo. Ah, você faz isso, você não faz isso, você faz aquilo outro. De novo, eles estão reduzindo a religião em um conjunto de prática, em um conjunto de regras, quando a gente sabe que é algo muito mais profundo. Importa, né? O coração está em Cristo, nas coisas certas. Não adianta a gente botar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja todo domingo e achar que isso está certo. Se o nosso coração não tiver 100% entregue para ele, se o nosso coração não tiver 100% nele, né? Ele compara os fariseus, inclusive, a um sepulcro caiado, que era pintado por fora, né? Tudo bonitinho por fora, mas dentro só morte, né? Ou seja, só egoísmo, só coisas que não agradam a Deus. Então, é muito mais profundo do que isso. Você concorda comigo, meu irmão? Concordo. Já estou errando. Eu, Deus, mas quando é comigo, eu acho o seguinte, quando a pessoa se converte, quando a pessoa se converte, ele começa a sentir, bastante grande e tal, ela não deve se preocupar de primeiro em ter que mudar toda a aparência dela. Não, porque é raro, se eu não for de calça, para a igreja, os outros vão reparar, se eu não for de terno, se eu não for de gordo. mano, a primeira coisa é que Deus muda, aliás, que Deus tem fome, é o coração do homem, é o coração da mulher, porque, porque é o que eu falei, não adianta mudar a aparência externa do seu coração, continuamente, porque Cristo, ele não veio estabelecer uma nova religião, não, ele veio trazer o reino de Deus, ele veio restaurar aquilo que foi quebrada, a aliança, não criar louco, a criatura. Exatamente, exatamente. Só que o meu amigo, eu acho uma coisa interessante, que no versículo 37, ele vai dizer o seguinte, e ninguém deita vinho novo em outros prédios, de outra sorte, o vinho novo romperá os outros, entornar-se-á o vinho e os outros se estregarão, os outros, né, era o negócio que transportava o vinho, né, olha, né, então, é, só que a gente está dizendo, não, eu vou dar alguma coisa de novo, de novo, em outros, porque o outro velho não tem estrutura, para receber o novo. Então, meu amigo, o que Deus está falando aqui nessa palavra, ó, primeiro, eu mudo, eu transformo a estrutura, e depois eu quero mais uma formada, para depois eu vim com o novo, poder, poder, eu achei o novo, porque o vinho pode simbolizar alegria na vida, o Espírito Santo, mas aqui a gente pode ver como algo mais alegre, até mesmo na nossa caminhada, às vezes a gente está tão preocupado se você vê algo novo de Deus experimentar, coisas novas de Deus, só que a gente não tem estrutura. Marquinho, meu amigo, essa parte do odre, né, ela é linda demais, né, porque a parábola, ela deixa clara que o odre velho, ele não suporta o vinho novo, né, uma coisa muito interessante é o seguinte, esse odre, né, esse odre, ele era como se fosse uma espécie de uma garrafa, só que ele era feito de couro, couro de animal, e eles costuravam ali no formato de uma garrafa, justamente para poder receber, né, o vinho, armazenar o vinho, para poder ser servido depois. Só que um termo muito interessante é o seguinte, esse vinho novo que é apresentado aqui, na verdade, é o suco de uva antes de passar pelo processo da fermentação. O que que acontece? O vinho para ele estar completamente pronto, ele passa por um processo de fermentação, e nesse processo de fermentação, ele libera alguns gases. E aí, o que que acontece? se você coloca esse suco de uva antes da fermentação, que é chamado de vinho novo, dentro de um odre velho, esse odre velho, ele não tem estrutura, ele não tem a elasticidade para aguentar aquele processo de fermentação até que se transforme num vinho. Então, o que que vai acontecer? Ele vai arrebentar, ele vai se romper, e é exatamente isso que você falou, para poder receber um novo, a estrutura ela tem que ser nova, ela tem que ser transformada. E um detalhe muito interessante, Marquinhos, é que esse odre, conforme eu falei, que era feito de couro de animal, para poder você confeccionar um odre desse naquela época, ele passava por um processo muito delicado, eles cheiravam ali o osso do animal, raspavam a carne da pele e passava por um processo também para poder tirar o cheiro forte do couro, porque se tivesse algum vestígio da carne do animal ali no couro, ou algum cheiro forte ali no couro, que se transformava num odre, e na hora que ele recebesse o vinho, estragava, não dava certo, ou seja, para que pudesse receber o vinho novo, toda carne tinha que ser retirada, e eu acredito muito nisso na nossa vida, para que a gente possa receber as coisas de Deus, toda nossa carnalidade ela tem que sair, tudo aquilo que aponta para a carne na nossa vida, ela tem que ser retirada, para que Deus derrame o vinho novo dele nas nossas vidas. É isso aí, meu, desse jeito dele, porque é o que você falou, se tentar botar o vinho novo, não é, o ódio velho, o ódio velho vai se romper, né, por não aguentar a estrutura e mais, vai acabar derramando, né, e tornando até um novo, e vai acabar estradando, como a própria palavra, diz, eu sei, ao invés de experimentar o novo, e ver o novo de Deus, por causa da nossa estrutura velha, que a gente não tem como suportar, né, e a gente, a gente quer, É. É... É todo mundo, é tudo mundo. É todo mundo, eu sei. É todo mundo. Eu sou fisa toda a vida. Eu fico do mundo, eu sou o pessoal, eu sou o emocional. Eu sou o que você tem, eu sou o primeiro do dia que, eu trabalho em nós. para tirar a clima da pele, restaurar o que precisa ser, restaurar, transformar completamente a estrutura para que ele venha uma unção nova, com um novo, com um novo, com experiências novas. E é uma coisa, assim, diariamente, que a gente tem que experimentar, em Deus, na caminhada, a paciência, a perseverança, que seja uma coisa que eu tenho aprendido, como Jesus, como Senhor, na caminhada, a perseverança, porque se a gente não perceberá, a gente não vive mais o propósito de Deus, não vive o nome de Deus e as promessas de Deus. Porque eu vejo muito aquele exemplo de Jesus, quando ele estava no gesto, que ele estava passando por aquela aficção, aquela angústia do monte. Ele disse, pai, se for possível, a paz de Deus, esse cálice. Portanto, não seja feita a minha vontade mais à toa. Ou seja, Jesus teve um momento ali, de querer desistir, de querer parar, mas ele, em vez de fazer isso, ele percebeu o povo. Em vez da minha vontade de ser feita, ele passa por o povo. Por quê? É porque Jesus entendeu que o propósito de Deus era maior do que a vida dele. Naquele momento, a maior guerra era a vontade dele de desistir de paz. Então, porque a gente não pode, deixar que o nosso momento infratilha, nossas emoções afetem a nossa caminhada com Deus, afetem o propósito de Deus. Para isso, a gente precisa fazer como Jesus, porque Jesus não estava focado nas coisas da terra. A gente precisa fazer como Jesus, porque Jesus não estava focado nas coisas da terra. Nós sabemos que a vida de Jesus era uma vida preocupada, né? Às vezes, muitas vezes, ele orava de mal lugar. Mas também precisava de buscar Deus, porque a prioridade era um reino de Deus. Então, é que ele vai dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. É verdade. Ele entendeu o que nós precisamos entender e passar a viver. É o que eu falo, viver pela graça, viver na dependência de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Uma das passagens que a gente mais ouve assim, já ouviu, né? É Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. E a primeira tentação do diabo era a seguinte. É, se tu és o filho de Deus, transforma essas pernas infantis. Só que Jesus vai falar pra ele e vai dizer, assim está escrito, não só de bom viver ao homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Exatamente, Marquinhos. E esse texto, a gente vê que os fariseus, eles estavam preocupados, né? Se Jesus ia fazer jejum, porque os fariseus e os discípulos de João Batista, eles estavam fazendo a prática do jejum. E aí Jesus, ele fala, olha, enquanto o noivo está com vocês, vocês têm que celebrar. Vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado de vocês. E aí, nesse dia, vocês vão fazer o jejum, né? Jesus estava indo contra o jejum? Óbvio que não. Lógico que não. Jesus, ele jejuou, inclusive nessa passagem que você falou, né? Da tentação no deserto. Mais pra frente, ele vai dizer que os discípulos, eles têm que orar e jejuar, porque certas castas de demônios só saem com um jejum e oração. Então, Jesus, de maneira nenhuma, ele era contra a prática do jejum. Mas ele era contra aquele falso jejum que os fariseus faziam pra poder aparecer diante do povo. Pra que o povo olhasse pra eles e falasse assim, ah lá, aqueles homens são santos, estão jejuando. Eles não jejuavam porque eles queriam se aproximar de Deus. Eles jejuavam porque eles queriam glória pra eles. E a gente sabe, né, que o jejum, ele tem que ser algo feito, mas ninguém precisa saber que você tá jejuando. É ali no secreto, você e Deus. E Deus, ele vai te recompensar no secreto. Sabe por quê, Marquinhos? Porque quando a gente cai nessa questão de querer fazer coisas pra poder achar que a gente é melhor do que o nosso irmão que tá do nosso lado, a gente cai no mesmo erro dos fariseus. E Jesus, ele não tá interessado nas práticas somente, mas ele tá interessado na intenção, na essência e no coração. Eu costumo dizer que o evangelho, ele veio pra libertar a gente, né? A salvação trazida por Jesus é pra nos libertar. Aí, de repente, uma pessoa que não tá no evangelho, né, uma pessoa que não é cristã, pode pensar assim, peraí, mas Jesus vai me libertar de quê? Se eu sou um cidadão, se eu pago meus impostos, se eu não faço nada de errado, se eu ando conforme a lei. E glória a Deus por isso, mas todos nós precisamos de libertação. Sabe por quê, Marquinhos? Porque tem coisas do nosso interior que só Deus sabe o que tá se passando, né? De repente, a pessoa não precisa ser liberta de um cárcere físico, mas ela precisa ser liberta de um cárcere da alma. Ela precisa ser liberta dos seus vícios, das suas próprias vontades, daquilo que escraviza ela e ela nem percebe. Então, essa é a novidade de vida que Jesus veio trazer pra gente. Ele veio pra tornar a gente verdadeiramente livre. E se você prestar atenção na vida do apóstolo Paulo, é um homem que recebia açoites, era espancado, foi preso por causa do evangelho, e ele tava lá dentro da prisão, mas ele era livre, porque ele cantava louvores, ele bendizia o nome de Deus, e ele estava feliz, mesmo naquela situação de cárcere. Ele era feliz, porque ele tinha Jesus com ele, a presença de Deus com ele. E muitos de nós não temos uma algema nas mãos, a gente é livre por fora, mas se deixa aprisionar por maus sentimentos, vícios, tristezas por dentro. Então, é essa liberdade que Cristo veio trazer pras nossas vidas. Opa! Aleluia! E, como eu falei, essa é a primeira raid desse ano, e a gente sabe, né, que a gente iniciou o ano agora por tempo, estamos hoje no dia 9, 10, dia 10, e não é simplesmente virar um ano, tipo 2022, passou agora 2023. Não é só um número. E, como eu disse, eu não sei, eu não sei o que, mas eu ainda falei, a gente não disse que, uma vez eu estava te dando a minha irmã, e eu estava te dando a minha irmã, e me mandou a minha irmã, e eu também, como eu ensino assim a nossa idade, como eu escuto ao meu Venezuela a gente, porque a gente deve ter uma mulher que vai para isso, e a gente vai, enfim, eu acho que eu sei que não sei o que eu estou, eu estou vendo, eu sou eu, eu estou junto com Jesus, a gente está sensível à glória de Deus e glória a Deus por isso nós vamos fora, sempre vai ter algo que a gente precisa ser transformado, mudado, é uma raiva que a gente precisa, por quê? Porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente precisa dessa libertação diariamente, dessa transformação diariamente, porque a nossa velha natureza fica querendo voltar pelo meu peito, nós somos nós que escolhemos se queremos que ela confine sobre nós ou não, porque Paulo vai dizer o seguinte, pecaremos nós, primeiramente, agora, o que a gente está de paz é essa, não, de modo nenhum, por quê? Porque uma vez que a gente morreu para uma casa, como é que a gente vai viver novamente para tudo que já morremos? Sabe? Porque antes de Jesus, eu e você já estavam mortos, já estavam coordenados, já estavam mortos. E não é viver uma vida miserável aqui na terra, isso aí, desculpa dizer, não é viver, mas é o que vem para Deus. Deus está mais interessado na nossa eternidade, do que não estar com o povo aqui na terra, de maneira passativa, porque Ele sabe, assim como nós, que a gente não vai durar um tempo assim nessa terra. Nós fomos aqui de passado. E quem tem um um encontro com Cristo, quem tem um encontro com Cristo, quem tem um encontro com Cristo, comfort e, Momento. A gente vai dizer que há uns 2 dias no bando, que não tem um encontro com Cristo, nos Esquivelmente que ainda cada dia, universitário, que existe um encontro com Cristo, que é um momento Cozinha, cara que vem pra vocês, que tem uma forma de serviço, porque a gente tem um insight de grupos de alunos emunos, e a gente tem um livro de mas pobreza que calma por a gente, o que a gente tem um 차�gue, drina atra påa a gente quem faço dedena uma maneira positiva, como desde aqui신amente. final do vídeo que a gente fechou, mas eu falei, Deus, esse ano, essa noite, a partir dessa noite, Ele quer sim nos dar amor, Ele quer sim que a gente viva amor, Deus já está preparado. Amém. Só que é necessário a gente tomar a atitude de deixar Ele tirar aquilo que é velho, a escritura velha, aquilo que não dá mais. E eu me refiro também a não só o pecado, a coisa ruim que a gente precisa enviar, até as coisas boas também, porque sabe, Deus quer nos afastar de certas, na verdade, que foram boas, que andaram conosco, teve tempo, mas que hoje, a partir de hoje, não cabe mais, não dá mais. Hoje, hoje é um certo, um atesto, um lugar, um certo empego que não dá mais, sabe? Exatamente, meu amigo. É porque, Marquinho, à medida que a gente vai entregando o nosso coração e a nossa vida para Deus, a gente vai evoluindo, a gente vai subindo degraus, a gente vai galgando lugares cada vez maiores em Deus. E eu acredito que esse primeiro nível, né, da conversão, realmente é aquele nível em que a gente deixa os nossos pecados, os nossos erros para trás. Velhas práticas não pertencem mais a nós. Mas, à medida que a gente vai subindo na escala, o Espírito Santo, ele vai se tornando tão íntimo da gente que ele vai pedindo cada vez mais coisas. Às vezes, coisas que, conforme você falou, nem são pecado. Mas, por tomarem o tempo precioso de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, ele vai exigir que você abra a mão. Às vezes, a gente perde muito tempo, por exemplo, com série na Netflix, com rede social. A princípio, isso não é um pecado, né? É lógico, dependendo daquilo que você assiste, né? Mas, Deus, ele vai te pedir cada vez mais e ele vai fazer o seu coração arder para que você passe o seu tempo cada vez mais com ele. Então, eu acredito que a gente vai galgando esses níveis à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus. Se a gente for pensar, por exemplo, na vida de Moisés, uma coisa que eu ouvi, né? E eu acho muito legal, é que se a gente for analisar o erro de Moisés com o erro de Davi, você vê que o erro de Davi foi muito mais grave, né? Ele errou, pecou, adulterou, mas ele se arrependeu, né? E Deus deu uma outra chance para ele. Mas, para Moisés, Deus, ele foi mais rígido, mais duro. Ele deixou Moisés de fora da terra prometida. Aí você pode parar para pensar, poxa, Moisés só ficou de fora da terra prometida porque ele se irou, né? Mas, na verdade, Moisés, ele falava com Deus face a face. A Bíblia vai dizer que quando ele descia do monte, o rosto dele resplandecia porque ele falava face a face com Deus. E quanto mais a gente está próximo de Deus, menos a gente vai poder errar, Marquinhos. O nível, ele fica muito estreito. Então, quanto mais a gente mergulha em Deus, mais ele vai exigir de nós. É verdade isso. Tanto é que você, no tempo que vai ser, não tinha a vida completa, né? Como nós tínhamos hoje. Em 1966, não é? Mas, eu não tinha nem a presença de Deus. E como você disse, falava com ele face a face. Deus, ele fala conosco da maneira que ele quer. Mas, às vezes, ele pode falar por revelação, pela palavra, pelo Espírito Santo, através da nossa mente, né? Através de um pensamento, ou de um sonho, enfim. De muitas formas. Mas, você vê que privilégio de vocês tem que conversar com Deus face a face. Isso, no mundo, meu irmão, é como você falou, é uma grande responsabilidade que o cliente. O que é, às vezes, a gente vê que a pessoa, que é ousadíssima. A gente vê que o próprio pai, que o pai, não tem que falar, não tem que falar. de propósito não me imprimiram o preço de salvação porque essa é de Jesus o preço que nós não conseguiríamos jamais pagar ele pagou por nós mas é como acho que a vida que não é que fala que a salvação é de graça mas a santificação a salvação de se for vai nos custar a salvação é de graça mas o reino é tomado por esforço pois é pois é então a gente quer isso só que esquece de uma coisa que o evangelismo não é mais força não é maravilhoso a gente sabe que a vida do cristão é de desenvolvimento é desafiadora desafiadora ainda mais no público que a gente está vivendo hoje cheio de maldade cheio de corrupção de moralidade de moralidade e moralidade de moralidade de moralidade né então Para a gente se manter firme com Deus, é isso, a gente buscar isso diariamente e se entregar diariamente. Só que eu gosto de dizer que, como você falou, a cada vez que a gente vai se aproximar de Deus, mais coisas e vai no objetivo, para que seja voltada, que seja transformada. Mas é o que eu gosto de falar de novo sobre estruturas velhas, estrutura nova. Deus, eu creio que Deus quer nos levar ao princípio, quer que a gente seja com os maturos, quer que a gente seja com o raso, com o museu, com o pé, com a imunidade, quer que a gente faça muito mais. Só que aí é necessário permitir que ele faça o que ele tem que fazer. Pegar as coisas velhas, as coisas que não dá mais, jogar fora e tirar... Exatamente. Amém, meu amigo. E, Marquinhos, só para concordar com essa fala sua, e principalmente para quem está também acompanhando a live, a gente é ali da Igreja Metodista Betel de São Cristóvão, e a gente está debaixo de uma direção, que é a direção dos 300 esse ano, e Deus quer ousar os 300, os 300 valentes que vão aí ganhar almas para Jesus. E não tem como, Marquinhos, a gente ser um desses 300, vivendo as muitas coisas que a gente vivia antes. Pois é. Com falta de perdão, com situações pendentes para poder resolver, com algumas práticas pecaminosas que ainda estão presentes nas nossas vidas. Então, tem certas coisas que a gente precisa abrir mão e romper com isso de uma vez por todas, para que a gente possa ser usado como esses 300, que é a direção que Deus deu para a gente. Sim. Hoje, esse ano, o tema desse ano, o tema desse ano, o tema da residência, eu falei, que a gente possa ser existente, a gente tem que ser forjado. Cada dia, mais o poder e o fé, a gente tem que ter que forjado um pouco. Porque Deus quer nos forjar no fogo e nos purificar com fogos e a presença dele, que a juca e cura, que o que não agrada a ele, é aquilo que talvez esteja atrapalhando e da gente viver o propósito que ele tem para nós nessa terra. Então, eu vejo aqui, ele vai dizer assim, no verso 38, Mas o seu vinho novo deve deitar em olhos novos, assim, ambos juntamente se conservarão. Olha só a diferença, tá vendo? A diferença de eu pegar algo que é verde e querer juntar o novo. Não dá certo porque se estaca e entorna no caso aqui do vinho. E aqui o novo se perde no chão, mas você vê a diferença de que o vinho novo deve ser colocado em olhos novos. Porque conservará aquele vinho, ou seja, Deus, ele quer que a gente tenha estrutura nova para conservar, para preservar aquele alvo novo que ele é processado sobre nós. Então, meu Deus, meu irmão, meu irmão, que nessa noite, eu vejo que a gente possa entender e receber isso da parte do Senhor. Deixar a gente possa entender e receber isso da parte do Senhor. Deixar a estrutura velha e receber de Deus um novo, uma estrutura nova. Então, como eu falei anteriormente, não é questão só de deixar uma prática veganosa. Às vezes, Deus quer que a gente deixe outra coisa para trás, né? Só que aí a gente precisa identificar, pedir a Deus uma direção, pedir a Deus uma orientação daquilo que a gente precisa deixar para trás, para que a gente possa receber o novo de Deus e continuar em frente, continuar vivendo o propósito de Deus nessa terra da maneira certa. Da maneira que o agrade e da maneira que a gente possa suportar. Por que que eu digo suportar? Porque a gente sabe que a vida cristã não é fácil. Se eu disser aqui pra você que a vida cristã não é fácil, que é bom dizer assim, eu vou estar mentindo, não é? E daqui a pouco a gente vai fazer a digitação que até Jesus vim buscar a igreja, as coisas vão ser difíceis nessa terra. Claro que já estão, mas eu creio que é só o início, 10 anos, como estava em Mateus 24, isso é só o começo do filme ali. Então, para que a gente possa suportar as coisas que virão para trás, a gente precisa de estrutura nova, que nos capacita a viver o novo de Deus. Sim, mas que também nos capacita a viver o novo de Deus, sim, mas que também nos capacita a nos preparar para enfrentar e vencer os novos desafios, as novas batalhas, os novos gigantes que virão, as novas provações que virão. Então, porque não importa na Bíblia, Davi enfrentando os gigantes Gorias, mais de uma vez. não tem, não tem, não aparece, por quê? Porque quando Davi mata Gorias, ele vai para o próximo nível, ele é promovido por Deus e é assim na nossa vida. A gente precisa ir para o próximo nível, mas agora ele tem que deixar o que é velho, adaptar, a natureza de fé, eu quero ver a mensagem de fé, que não dá mais, que não combina mais com o propósito. para não exigir o novo de Deus para a nossa vida. Amém, meu amigo. Amém, meu amigo. Não, estou aqui te ouvindo, estou aqui recebendo essa palavra profética que você está liberando aí. E eu concordo muito, Marquinho. Você se tornou o exemplo de Davi, porque você falar que a pessoa tem que estar preparada, né, você tem que ser um odre novo para poder receber o novo de Deus, ele aponta que a gente precisa estar preparado. E Davi, ele estava preparado para enfrentar o gigante, porque quando ninguém estava olhando, ele matou um lenão e matou um urso para poder defender as ovelhas ali do pai dele, né? E você falar, e você querer receber o novo de Deus não é de qualquer maneira, você tem que estar preparado. Você tem que pedir para ele tirar tudo que é velho na sua vida. Amém, meu amigo? É verdade. Você vê que como eu falei depois que Davi, eu creio que ele, depois que ele me mata, me vê, ele deixa que eu tenha velho para trás. para poder ir para uma fase da vida dele, né, que ele iria entrar no exército do rei Saúl, é capaz de se tornar um soldado, nenhum soldado do rei Saúl. Só que Davi, ele sabia da promessa que ele tinha. A promessa dele, né, que deu sobre ele, que ele seria o novo rei de Saúl, que ele iria no navio, que ele governaria sobre todo o Saúl. que ele era o novo povo de Deus, que era a nação escolhida por Deus. Só que você vê, mesmo Davi sabendo disso, da promessa, ele não colocou essa parte. Ele não, tipo assim, recebeu a unção de rei e agora foi logo tirando o rei de Saúl. Saúl do trono e setame do trono, não, porque quando a gente tem a promessa de Deus sobre nós, a gente não precisa fazer esforço para o nosso, para querer chegar lá, para inventar um ataque neurônico. Davi não teve que fazer esforço nenhum para tomar o lugar de Saúl. Porque aquele lugar já não era mais de Saúl. Porque aquele lugar de Davi, só que Davi não... Davi não era mais de novo, Davi não tinha mais estrutura para suportar ainda o reinado que Deus deu a ele. Por mais que Deus estava com ele, que ele, depois que matou o urso e ganhou para defender o sombrio do Pai, ele matou o gigante para defender o povo. Davi não, ele venceu, ele venceu o batalho e caiu o guerra. Só que ele não deixou que isso subisse a cabeça. Mas ele venceu, mas ele venceu o tempo todo Davi na dependência de Deus. E isso é... Porque com prova de Jesus foi assim. Ele, em todo o tempo que teve aqui na Terra, ele esteve debaixo da dependência do Pai do Sinai Chá. Para ver cada profecia a respeito dele, para que se cumprisse exatamente o que Deus queria. Então, é isso. A gente tem que estar preparado para falar que nós somos seres humanos. Muitas vezes é ansiosos, muitas vezes falhamos. Mas o bom é que a gente tem tempo para poder se arrepender e voltar a viver aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Verdade. Verdade. É verdade. Não, eu sou... Essa questão do rei Davi, né? Deus, ele leva o profeta até a casa do pai dele, Gessé. É interessante você comentar sobre isso, porque ontem eu estava lá na igreja metodista de Niterói, né? De Caraí. E o Jota, que estava levando a palavra, ele falou exatamente isso. Davi, ele teve a humildade de esperar em Deus o momento certo para ele poder assumir o trono. Ele recebeu a unção do profeta Samuel, mas ainda assim continuou obediente ao pai dele, obediente ao rei Saul. Ele simplesmente, né? Ele não simplesmente chegou, não, olha só, eu não vou mais fazer nada que vocês estão mandando porque eu sou o rei de Israel. Não, muito pelo contrário. Ele teve a humildade de saber que, embora ele já fosse o rei no coração de Deus, mas ainda não era o momento certo de assumir o trono. Ele ainda precisava passar por um processo, ainda precisava passar por toda aquela preparação para poder assumir, de fato, o reino de Israel. Aleluia. Aleluia. É isso aí, irmão. E a palavra do Senhor é o velho finalizada dizendo no verso 39 é o seguinte. Ninguém teve pedido o velho que é novo, o novo. O que diz melhor é o velho. O que diz melhor é o velho? É, mas eu disse, é trazendo para os dias de hoje. A diferença é que o velho que nunca saiu, vive o novo. E Deus que Deus tem preparado para ela, é o velho. Acho que o velho é melhor, acho que a estrutura, que a vida velho é melhor, e cara, não é. Pode até ser aparentemente, mas na verdade não é. Porque Deus, voltando à raiva, parece que Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito que Deus tem envolve Ele querer que a gente viva o tempo inteiro, perto dEle, viva para sempre com Ele. Não estou me dizendo assim que agora você tem que ir para dentro do seu quarto, ficar forte, 25 horas por dia, orando, vendo a bíblia, o tempo todo. Não, é caralho de caralho de nós, seus afazeres diariamente. Só que, mano, essa vida como crística de quer que a gente tem, mas é uma vida diária, a gente quer participar de cada detalhe, de cada área da nossa vida, cada projeto, cada sonho nosso. Por quê? Porque Ele projetou para nós algo muito maior e melhor que a gente jamais. Tanto é que, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, vai dizer que que nem o olho ouviu, nem ouviu, nem ouviu, nem subiu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para buscar o homem. Então, não é caralho. Não é caralho. É... Lembro esse versículo, ouvindo esse versículo, a gente percebe que Deus tem algo muito maior que a nossa mente limitada, não consegue imaginar. E mesmo assim, a gente muitas vezes foca naquilo que é velho, ou naquilo que é passageiro, mas Deus tem algo eterno, algo duradouro, eterno, uma vida eterna. Porque, Alain, por mais que Deus colocou sonhos em você, colocou problemas em mim, em você, no caderno de mãos que dá, que nós, lá em tudo, é... Por mais que cada um de nós tenha um plano de meta para esse homem, até quando melhorar a nossa vida aqui na cidade. Mas Deus tem algo melhor e maior, que é a eternidade. que a gente pode experimentar um pouco hoje, aqui na Terra, através de Jesus, né? Que não dá acesso ao Pai, a eternidade. Mas estar lá com Ele, viver com Ele, é muito maior e melhor, creio eu. Assim como Paulo disse, que ele desejava estar com o Senhor, porque é muito melhor. Então, a gente precisa lembrar que existe uma eternidade. É verdade, né? Que o nosso coração possa estar cheio da presença do amor do Senhor, que possa estar ligado a Ele. Amém. O que a gente não vai se contar com outras coisas, a não ser Ele. Não estou dizendo que, ah, você vai parar de ver suas coisas. Não, mas você vai entender que o que a gente tem de mais precioso é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade com Deus, é a salvação do Cristo. Eu sei que muitos aqui que estão assistindo essa aula, ou vão assistir depois, já ouviram, já poderam ter oportunidade de ouvir que Jesus está voltando e que Ele voltar vai ser real. Então, isso não é um ditado por alguma coisa, não. É a realidade que vai se cumprir. independente, independente de homem, independente de anjos e demônios, querendo ou não, mas vai se cumprir. É isso que a gente tem que estar atento e preparado para cada dia mais. que o olho nas promessas do Senhor, sim, mas focado nele e na maior promessa que Ele nos fez, que é a salvação e a vida eterna. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Amém. 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 Marquinho, é isso, cara. Amém. Comecei. O novo de Deus é sempre melhor do que o velho, do que as nossas velhas práticas, do que a nossa velha vida. O novo de Deus é sempre melhor. Se a gente ficar vivendo no passado, a gente não vai para frente, a gente fica deprimido. Você pode lembrar do passado? Você pode. Inclusive, a Bíblia usa o profeta Jeremias para poder dizer trazer à memória as coisas que vos trazem esperança. A gente tem que olhar o passado como uma forma de buscar esperança. Mas a gente não pode viver no velho, não pode viver no passado, porque senão a gente fica deprimido sempre. E Deus tem uma promessa para cada dia das nossas vidas e fazer a gente avançar no reino dEle. Então, acho que esse versículo conclui da melhor forma possível, meu amigo. Aleluia. É isso, meu amigo. Então, para cada um dos irmãos, você que hoje se encontra afastado de Deus, se encontra afastado, não está vivendo uma vida com Jesus, uma vida de intimidade com Ele, ou até mesmo o propósito que Ele tem para a sua vida. Hoje, nessa noite, ou dia ou tarde, independente de quando você estivesse estindo nessa área ou for assistir, saiba que nesse dia que se chama hoje, Deus lhe dá a oportunidade de retornar. Não só a presença dEle, mas para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido irmão, eu deixo aqui um convite para você tomar essa decisão. Hoje, eu agradeço por Cristo e viver o novo que Ele tem para a sua vida. Porque eu creio, sim, que Deus está fazendo algo novo aqui nessa vida, algo novo para nossas vidas, sim, mas a decisão que Ele tem que tomar é viver o novo ou não. Somos nós. eu e você toma aquele irmão, irmão, toma essa decisão agora, se for preciso se arrepender dos seus pecados, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa a Deus. E creia que Ele já ficou preso através da morte e ressuscitou de Cristo, de Jesus Cristo por cada um de nós. E viva uma nova vida. Se tiver que perdoar alguém, perdoe, tiver que deixar algo para trás, deixe, para que por fora, você hoje possa ter uma escritura nova para viver o novo de Deus para a sua vida agora, em nome de Jesus. porque eu profitei esse nome de Jesus para a nossa vida, que nós vamos ver, sim, o novo de Deus. Esse ano é o nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Que palavra, hein, Marquinhos? É verdade. É verdade, meu irmão. Cada dia que a gente lê essa palavra, a brilha um pouco mais na verdade. É verdade. É surpreendente para nós. A palavra de Deus, ela é viva quando a gente lê com a ótica do Espírito Santo. É verdade. É verdade. A brilha um pouco mais na verdade. A gente está sentindo a raiva agora. Agora, vamos esperar um pouco. Se a gente tiver o pedido do coração que dá até mesmo ser considerado por Deus. Agora, o momento é esse. A gente vai estar fazendo uma oração para encerrar a raiva. Só quero dizer que foi uma bênção que eu creio que Deus esteve presente no início, nessa raiva. E quem chegou agora, eu vou deixar a raiva salva. para você ser acompanhada e depois receber essa palavra que Deus ministrou através da minha vida, através da minha vida, de amor, de uma maneira poderosa. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Certo? Quem tiver um pedido de oração, escreve aí nos comentários, né? Vamos estar orando agora. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida. Eu que agradeço a oportunidade De estar participando dessa live Com um cara tão abençoado Igual a você, Marquinhos Queria dizer Para as pessoas que estão acompanhando a gente Ou que vão ver o vídeo depois Que a gente tem observado O quanto Deus tem derramado Graças sobre a sua vida E que você, meu irmão Conquiste todos os sonhos Planos e projetos que Deus tem Para a sua vida Eu creio muito nisso Amém, meu querido? E creio muito que Deus vai usar a sua vida Para que através de você Muitos venham se converter E experimentar o amor Desse Jesus que a gente tanto Fala aqui nessas lives Tá bom, meu amigo? Agradeço mesmo de coração Para essa oportunidade de participar com você Amém Eu recebo essas palavras E eu agradeço E creio E peço ao Senhor Que realmente Me use para alcançar Muitas vidas Porque Essa é A minha missão aqui na Terra Essa é a nossa maior missão A nossa maior proposta Poder receber de Deus Para ter o povo da Na vida do outro Aquele amor Aquela graça Que a gente Recebe realmente Não é para a gente Guardar para nós Não é para a gente Mas sim Entregar A vida do outro Porque eu creio que muitos Precisam de ser alcançados Por esse Jesus E eu acho Que essa é a maior Porque Cristo ainda não ouviu E que muitos ainda precisam ouvir Sobre essa palavra Sobre esse evangelho Que é o evangelho É que eu falo Que é grande forma Que salva Que liberta Que cura Não estou falando Mas eu disse Como um povo Não é só uma frase Uma frase Que eu fiz E somente Não Mas é a realidade Porque a palavra do Senhor Vai dizer que Jesus é o peixe De ontem Hoje É realmente Não muda Ele não mudou Então Eu mesmo Jesus Encautou Vidas Muitas vidas Nessa terra Quando teve Aqui na terra Muito mais Quando Ele Iniciou A igreja Depois Da sua Morte E ressurreição Cujo Discípio Agora É o mesmo Jesus Que Alcançou A minha vida É o mesmo Jesus Que alcançou A minha vida É o mesmo Que pode Te alcançar Hoje Então Creia Cristo, que ele receba essa palavra da sua vida no nome de Jesus Amém Amém, meu irmão vou contar para finalizar Senhor, para finalizar sim, meu querido Senhor, nós te agradecemos ó Pai, por essa live conforme o Senhor usou o teu filho Marquinhos o Senhor esteve presente do início ao fim, eu oro para que aquele que possa estar assistindo essa live esse vídeo gravado, possa estar realmente tendo um encontro genuíno contigo, que tudo aquilo que deixa o teu filho triste, tudo aquilo que prende o teu filho no mundo espiritual, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, e que a paz de Deus que pede todo entendimento, possa governar os nossos corações e mentes em nome de Jesus Amém Amém Marquinhos, que Deus continue te usando muito, tá meu irmão? Amém 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 É isso aí. Eu que te agradeço, meu querido. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meus irmãos. Essa foi a live de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que na área de comentários assistiram. É até que eles que saíram durante a live que Deus possa estar alcançando a bênção e que em nome de Jesus eu creio e peço a Deus que a gente esteja no mundo dessa live. Por mais que Deus saiba que pela internet as vezes mais que Deus possa sempre ter alcançado a sua vida. Não para não me agradecer, mas para a honra de nós no nome dele. Porque é pra isso que eu dou a vida. Até nós faz mais. Que Deus brilha para a honra e glória no nome do Senhor. E para alcançar vidas no nome de Jesus. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. O acidente. Amém. Para nossas vidas. Uma boa noite. Uma maravilhosa. Dia e semana. Amém. Um abraço. Meus irmãos e irmãs. Fica com Deus. Fica na paz. Até a próxima. No nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço, hein. Um abraço.